Olá meus amigos do grupo Padre Biapina, nesse vídeo irei comentar para vocês sobre Santa Giana Beretta Mola. Ela é considerada padroeira das mães, dos médicos e das crianças que ainda vão nascer. Ela foi descrevida pelo Beato Paulo VI como uma mãe que, para dar a luz a seu bebê, sacrificou a sua própria vida em uma imolação deliberada. Ela nasceu em 1922, em Magenta, na província de Milão. Depois de um retiro, segundo o método de Santo Inácio de Loyola, ela tomou o propósito de mil vezes morrer a cometer um pecado mortal. Em outras palavras, ela preferiria morrer do que cometer um pecado mortal. Ela foi muito devota da Virgem de Maria, tanto que, quando sua mãe morreu, ela disse a Maria, confio em vós, doce mãe, e tenho a certeza de que nunca me abandonará. Falava da Virgem com as meninas da Ação Católica, e para o seu futuro esposo, que na época era noivo, que se chamava Pietro Mola. Ela se formou em medicina e que teve três filhos. Mas, o quarto filho, ele tinha que passar por uma cirurgia, por causa de um tumor localizado em seu útero. E, Santa Giana pediu que se preocupassem com a vida do bebê, e que não se preocupassem com a vida dela. Ela recusou ao aborto, que os médicos recomendaram para ela. E, ela sofreu a intervenção cirúrgica, e conseguiram salvar a vida da criança. Ela deu à luz a uma filha, em 21 de abril de 1962. Santa Giana não se recuperou, e, em 28 de abril, com fortes dores, repetindo a seguinte frase, Jesus, te amo, Jesus, te amo, partiu para a casa do pai, aos 39 anos. E, para finalizar, meus amigos, anos, ela foi canonizada pelo Santo Papa São João Paulo II, em 2004. E, uma curiosidade a mais, Pietro Mola, o seu esposo, ele faleceu aos 97 anos, em 2010, e também está em processo de canonização. Em suma, meus amigos, espero que tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre essa santa, essa santa mulher, que, com uma coragem surpreendente, recusou ao aborto e deixou a sua filha viver, vamos deixar a história dela aqui abaixo. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Salve Roma. Salve Maria. Salve Maria. Obrigado.